Olha só, a dança, o teatro, a música, também são destaques neste fim de semana e a gente mostra pra você. Olá, você que tá assistindo a PUC-TV, sou Joyce Amorim, diretora artística da sétima mostra Giro Dança. E tô passando pra convidar você pra estar prestigiando essa programação que tá linda. Nós teremos na quinta-feira a abertura com Naline Companhia de Dança. Sexta-feira a gente vai ter o Ateliê do Gesto. No sábado nós teremos a Giro 8 Companhia de Dança. E no domingo nós teremos duas companhias. A Companhia do Teatro Escola Brasiliano França e Nós do Bambu de Brasília. Logo após as apresentações das companhias convidadas, nós teremos a Mostra Escola, onde grupos independentes aqui da nossa cidade se apresentam. As apresentações acontecerão no Teatro Goiânia, sendo de quinta a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Esperamos vocês. Olá pessoal que está ligado na Agenda Cultural. Nós somos a Cia Camiarte e temos um recado muito especial pra todos vocês. Sábado agora, às 15h, nós vamos apresentar no Teatro Sesc Centro o espetáculo Reino das Caixas Mágicas da obra Você é Meu, do renomado escritor norte-americano Max Lucado. Com coreografias e músicas originais, todas executadas e cantadas ao vivo. E pra surpresa de todos, o primeiro lote já está totalmente esgotado. Mas espera, fica de boa. Amanhã abre o próximo lote. Esperamos vocês lá! Olá pessoal da PUC-DV. Aqui é Luísa Campos e quero convidar vocês pra 4ª edição do FETIPO, Festival de Teatro para Crianças do Casaco Encantado, que se inicia no dia 3 e vai até o dia 12 de outubro. Toda programação é gratuita. O festival conta com 8 espetáculos teatrais, além do 3º Seminário de Teatro para as Infâncias, Linguagens e Pedagogia, que tem dois cursos, para pessoas surdas e pessoas cegas, com 8 oficinas, 8 mesas redondas. E convido vocês também para irem no Teatro Novo Ato, no dia 5, sábado, para assistir o espetáculo Gato Malhado e Anderinha Cinhato, da Cia de Teatro Sala 3. Acompanhe o festival que irá acontecer no Centro Cultural UFG, no Teatro IFG, no Lacena, no Zabrisque, no Novo Ato e na EMAC UFG. Para maiores informações, acompanhe nossa rede social, FETIPOGO, no Instagram ou Facebook. Espero vocês lá! Alô, galera ligada na programação. Salve, salve, comunidade! Eu sou Pádua, cantor e compositor. Estou aqui para convidá-los para o meu show, Pádua, 45 anos de cantoria, que acontece dentro do projeto Ritmos na Praça. Nesta sexta-feira, 4 de outubro, a partir das 20h30, na Praça Universitária. A entrada é franca. Chegue lá, chama a família, os amigos, vamos lá cantar com a gente, celebrar esses 45 anos de cantoria desse cantador aqui. E cantar com a gente, né? Por que não? Na Praça Universitária, dia 4 de outubro, a partir das 20h30, Fádua, 45 anos de cantoria e você com a gente cantando junto, tá bom? O convite está feito, espero vocês!